Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é peixe assado com farofa, pessoal. Então eu vou rechear esse peixe com farofa. Fiquem ligadinhos aí para vocês não perderem o passo a passo, porque a receita de hoje está muito top, pessoal. Então antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês estarem deixando o seu like. Agora vamos lá acompanhar o passo a passo? Então pessoal, aqui eu tenho tilápia e o nome do outro peixe eu esqueci, se eu lembrar eu deixo na descrição do vídeo, tá? Para temperar, aqui eu bati salsinha e cebolinha, 50 ml de óleo, metade de uma cebola roxa e metade de uma cebola branca normal. Então eu bati tudo lá no liquidificador e ficou assim, olha, essa pastinha. Agora aqui eu vou acrescentar suco de um limão e meio e tempero. Tempero baiano, sal e cominho. Agora aqui é só misturar. Temperinho bem simples. Agora só espalhando aqui pelo peixe. Então limpa bem o peixe, pessoal. Lava ele, deixa bem limpinho. Aí vocês fazem cortes assim, ó, no peixe igual eu fiz, para entrar bem o tempero. E agora vamos espalhar aqui esse tempero muito bem por esse peixe. Coloca bastante tempero aqui nos cortes. Vamos temperar a parte de dentro também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, os dois peixes bem temperadinho. Agora vou cobrir e vamos preparar a farofa para estar colocando dentro do peixe. Para o preparo da farofa, dentro da panela eu vou estar adicionando óleo Cebola Já vou adicionar também cenoura Milho verde Azeitona Agora vou deixar refogar um pouco, pessoal. Quem preferir pode estar ralando a cenoura, tá? Mas eu cortei assim os quadradinhos Vou deixar refogar um pouco. Não vou adicionar sal porque a farinha é temperada e já tem sal. Então é só esperar refogar um pouquinho aqui e já vamos estar adicionando a farinha Uma farofinha bem simples, rápida. E pessoal, acabei de experimentar, ficou perfeita. Está muito bom Eu já deixei também o meu forno aquecendo, tá? Então deixa lá, antes de preparar essa farofa, já liga o forno de vocês Então a farofa ficou pronta, agora vou estar desligando e olha o resultado Antes de ter ficado marinando, agora vamos colocar a farofa Pega uma colher, pessoal, para ajudar a ir empurrando a farofa para dentro Para caber bastante farofa Esse já está pronto, agora vamos rechear o segundo peixe Prontinho, pessoal. Agora eu vou levar para o forno Quem preferir pode estar cobrindo com papel alumínio Eu não vou cobrir, tá? Com o papel alumínio Enquanto o peixe vai assando, vamos preparar a batata E o peixe ficou prontinho, pessoal Olha para esse resultado, o cheirinho aqui está perfeito Depois de 50 minutos que o peixe estiver dentro do forno Vocês vão lá, tira e coloca as batatas pré-cozidas E por cima do peixe, adiciona lá um fio de azeite ou de óleo E vai ficar esse resultado assim, olha, incrível, gente Perfeito, não é mesmo? Agora vamos cortar para a gente conferir o resultado E assim ficou o peixe, olha como ficou a farofa Um peixe bem maravilhoso, pessoal Bem temperadinho também A batata também está bem molinha Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje Façam aí também e depois deixem no comentário falando o que vocês acharam Não esqueça de deixar o seu like Se ainda não for inscrito, se inscreva no meu canal Eu vou ficando por aqui Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau!